E aí galera, beleza? Eu estou descendo a serra aqui para chegar no Rio de Janeiro, tráfego intenso aqui, vou dar uma olhadinha aqui ó, tem uma serra aqui, logo depois é o Rio de Janeiro ali já, então vou descer essa serrinha aqui e chegar no Rio de Janeiro para entregar essa carga que eu estou. Tráfego intenso, muito caminhão, vamos lá então, gravando aqui para o G27 novamente. Já teve batido aqui ó, vou passar por fora aqui. Só no freio motor, já que é descida eu acho. É tudo descida né, estamos lá na montanha. Estou com um Volvo, é... Estou com um Volvo aqui de novo eu acho que é, não sei se tem certeza. Mas vou tomar bastante cuidado aqui porque eu já capotei umas... As duas vezes aqui quando fui descer. Vou tomar cuidado aqui que eu já capotei essa curva. Ficou com o G27 aí, e aí galera, não saiu o vídeo do Narcista. É... É... Na quarta aí na sexta não saiu o vídeo. Porque... Na quarta eu estava instalando alguns programas ainda. Que eu uso aqui né, eu formatei o meu computador. E eu... Não demorou... A formatada não demora. Mas só que até eu baixar o Chrome, demorei um tanto. Porque eu não... Eu... Não podia ficar mexendo aí toda hora. Então... É... Daí na quarta passou. Eu estava instalando aí os negócios. E na sexta eu fui pra gravar. Eu gravei. É... Mas na hora de realizar, de editar tal os bagulhos. Eu... Esqueci que eu tinha esquecido de instalar o... Esqueci que eu tinha esquecido. Esqueci de instalar o Vegas. Aí até achar... Até baixar de novo o Vegas. Até... Até... Achar os negócios dele certinho aqui meu. Demorou aí. E passou da... Eu como... Eu sempre deixo pra estar pra gravar na tarde né. Eu sempre gravo tarde aí. E então eu esqueci. E então voltando aqui segunda-feira já de novo. Na segunda-feira aqui. Descendo a milhão aqui ó. Sem aceleração nenhuma. Não tô... Não tô acelerando. E... Levando pro nosso G27 de novo. Vou acelerar um pouquinho. Tá acabando a série ali. Tá acabando. Falta pouco. Falta um pouquinho da série aqui. Mas... Esse então... É... Espero que o canal não... Fique assim... Sem vídeo. Eu sempre tento ir colocar vídeo. Não tô nem falando que eu tô meio concentrado aqui galera. É... É o seguinte então galera. Vamos lascar um like aí. Nesse... Nesse canal aí. Nesse vídeo. Nesse canal. Todos os vídeos que vocês verem aí no canal. Vamos dar um likezinho aí pra não... Pra não... Tem um problema aí. Tem um problema aí. É eu ficar sem like. Vamo... Me pedir a passagem aqui pra esse cara. Vamo lá. Onde faz filhão? Vamo nessa então aqui. Vamo filha. É... Eu também tô treinando um negócio aqui no G27. Que é dar aquela pisadinha antes de... Trocar de marcha né. O cara fez perder todo o pique. Que... Ou a reduzida. Ou a... Na... Subir de marcha. É... Dá uma pisadinha no acelerador antes. Eu acho bem legal isso. Tá bom. Vê o que que é aqui. Que nada. Eu já estamos chegando no Rio de Janeiro. Descer a serra. É... Vou ver se eu consigo subir a serra ali. Gravar um outro vídeo aí. Nem vou entrar ali. Talvez consiga gravar outro vídeo. Pra... Terça. Ou pra quarta. Quer dizer... Pra quarta ou pra sexta aí. De Euro Truck. Pra ver se eu consigo subir aquela serra. Pra ver se... Fica legal subir na serra aí. Com um Volvo VN. Ou um... Ou um... PNH. Vamos ver aí. Prefiro. 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 Prefiro passar do que eu bati. Espera. Deixa eu usar alguém aqui. Ai ai ai. Eita. Não faço música não. Acelerar aqui então. Pra ter essa carga aí. Precisa entregar essa carga. Olha o quanto tempo falta. Quanta distância falta. Falta 9 km. Ixi. Soltei a embreagem rápido. Não tô vendo nada por causa da... Reflex da câmera. Faz um balãozinho aqui. Tô meio longe agora da carga. Tá vendo. Faz um balãozinho aqui. Faz um balãozinho rápido aqui. Essa aqui é a habilidade do volante. Rapaz. Eita que susto. Ah. Vocês são lerdo demais. Tão uma carga de aso. São lerdo demais. Muito lento que eu fui ontem. Mas galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por vocês assistirem. Quem assistiu. Gostou. Deu like. Favorita por favor. Para ajudar. Tem que vir aqui. Vai dar não. Vou fazer um retorninho aqui ó. Ai do patrão. Vamos pegar aqui então. Fazer. Qual a versão. Vamos chegar na empresa já. O caminhão vai sozinha. O que tem aqui? Ah que droga. Sério. Ah que eu esqueci. Que era uma ruína fechada. Vamos dobrar. Desviar do carrinho ali né. Deixa eu ficar de carro de polícia aí né. Entendeu? Vamos ver. Vamos entrar aqui. Nem sei se a gente podia passar. Se tinha carro não. Na próxima ali. Já tá de boa. Vamos entrar aqui. Vamos. Vamo chegando aqui então. Então. É isso aí. Finalizar aqui a carga. Vi puxar aqui. Eu vou finalizar. Não vou nem. Ah. Vou seccionar. Não tô falando nada, não. Não tô falando nada... É isso então, muito obrigado, até a próxima, valeu e fui!